Chegou a hora da gente voltar pra São Paulo, ué! Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a gente tá indo agora pro aeroporto. Dá pra comer no aeroporto, mas tem que comprar uma roupa. Pode falar alto, não tem ninguém ouvindo. Mas eu tenho que comprar uma roupa. A Bruna tem que comprar uma roupa porque ela acha que o macacão dela encolheu na lavanderia. Encolheu? Digamos que tá um pouquinho puto. Eu não me sinto bem assim, não. Que bom. O problema é se você se sentisse bem e eu ia ter que... Aceitar, né? É, aí eu ia ter que aceitar, todo mundo olhando aí pras suas partes. Traseiras. Então a gente vai ter que passar em algum lugar pra comprar uma roupa pra Bruna. Porque a única roupa que ela deixou fora da mala, encolheu. Ela botou pra lavar e voltou menor. Também na bolista, né? Só que se não for falar, nossa, que supérfluos. Vai só de preguiça de abrir uma mala e vai comprar uma roupa. Porque eu quero comprar uma LED. Porque eu tô só com uma LED. Quero comprar uma LED de grávida pra eu poder usar e uma camiseta. Isso. E galera, eu vou ter que deixar aqui o meu kit terreno. O kit que eu comprei pra olhar os terrenos. Meu par de botas. Meu capacete. E o meu facão. Queria levar? Queria. Mas como é que eu vou transportar um facão? Não pode fazer isso. Falou transportar. É, transportar. Você falou transportar. Não falei. Falou. Não. Não puxei o R. Transporta. Eu vou ter que falar do jeito aqui da minha cidade. Eu nasci. Então eu vou deixar isso aqui em algum lugar pra alguém pegar e aproveitar. A gente tentou colocar na mala que vai despachar no avião, mas não deu. Despachar no avião não, né? Meu bem. Despachar no aeroporto. Eu falei errado. Enfim. Nossas malas já tá tudo entupidas. Não cabe nenhuma moeda. Eu já desci as duas grandes. Falta essa. Pra vocês terem uma ideia do quanto tá cheio e não cabe mais nada, o carregador do meu notebook tá aqui do lado de fora porque não coube. Então o que a gente vai ter que fazer? Lá embaixo a gente vai ter que abrir uma das malas pra tentar pôr isso aqui. A última coisa que tá pendente. Será que foi engraçado? Porque a gente não comprou nada. É, a gente não comprou nada. Eu ganhei algumas coisas, né? Ganhei uns presentinhos aqui que eu não vou mostrar. Que não dá pra mostrar agora. Eu acho que por isso que encheu um pouco. Então isso daqui, lá embaixo a gente tenta guardar. Caraca, nossa senhora. Pô, dá pra fazer uns agachamentos legal isso aqui, pô. Chega. Let's go. Let's go. Vamos rápido que minhas costas já tá doendo. A gente tá deixando um saco de açúcar aí pro próximo hóspede, viu? Muito obrigado. De nada. Eu lembro que tá chegando. Parecendo um Bolsonaro. O Bolsonaro tá um poço só aqui, ó. Achei, viu? Boca toda pra fora. Lá vamos nós. Vai lá, meu bem. Segura lá pra nós. Vamos lá, tenta guardar o carregador do Antibu. Soca. Soca. Soca, soca, soca. Top. Olha aqui o facão, ó. Vou ter que deixar em algum lugar. Agora a gente vai procurar um lugar pra poder lavar o carro. Porque o carro tá imundo. Só a terra. Quando você aluga carro, se você for devolver ele sujo, eles cobram uma taxa muito alta. Então a gente vai procurar um lavar jato aqui. Deixa o carro lavando enquanto a gente almoça. Olha que plano lindo. Coisa de lavar, será que é lá dentro? É, pode ir. Eu acho que tá fechado. Tá fechado? Acho que tá. Era ali, né? Sim. Então vamos fazer o seguinte. A gente almoça rapidinho e procura um lugar pra lavar lá fora. O cara lava o carro rapidinho, coisa de meia hora. Aí a gente fica lá esperando. Vamos procurar a vaguinha de estante, né? Que agora a gente tá aproveitando. As vagas vermelhas. Bem na frente do elevador. Ah, moleque. Pra comprovar, né? Minha namorada tá gravida assim, me dá o estacionamento. Eu vou não conseguir rimar. Aqui hoje a gente falou, poxa, tem duas vagas de estante. Essa e essa aqui. Errou! Errou! Eu não dou conta. O Bruno foi comprar a calça dela. O que é? Bonita. Você não vai apertar essa barriga. Não, por isso que eu falo. Ela tá aqui pra uma merdação maior. Até que ela usa. Ah, eu entendi. E aqui ele regula. De elástico, né? É. Eu acho que tem que ser melhor. Eu gostei. Eu também gostei. Tá bem soltinha. Não sei. Não sei. Não sei. Um arroz gostosinho, assim, ó. Ah, que delícia. Um arroz delicioso. Uma carne gostosa. Vamos lá. Tem que comer tudo, viu? Pra ficar bem forte e crescer. Alimenta meu filho direito aí, rapaz. É. Mara, né? Que eu tô no meu fome. É. Última refeição antes de embarcar. A mim não. É. Você come toda hora. Já tomou sorvete? Não. Agora vamos procurar um lavar jato. A Bruna ficou com aquela calça mesmo. E comprou mais uma mala. Porque... Por quê? Porque a gente tem direito de levar dois e vinte e três, né? Duas grandes, né? Eu acho que vai passar. Ah, entendi. Bruna tá achando que uma das nossas malas grandes vai passar de vinte e três quilos. Se passar, a gente tem que esvaziar ela. Tem que tirar coisas dela e botar em outro lugar. Então ela já comprou uma malinha pequena aqui. Aí o que que eu vou aproveitar pra fazer? Vou esvaziar um pouco aquela mochila que tá pesada, parecendo que... Tem dois caminhões. Eu vou tirar um pouco das coisas da minha mochila pra botar aqui. Então soube. Gente, eu tinha esquecido. Vai dar pra levar a minha bota. Agora vai dar pra levar a bota. E o capacete. Ah, moleque. Agora sim. Vamos pra São Paulo equipado. Vou pegar minha mochila aqui pra tirar um pouco de coisa. Porque ela tá pesada demais. Não é água com musa. Bota um. Bota dois. Aí você põe aí pra mim esse kit de copos. Esses bonés. Esses bonés cabem aí dentro do capacete. Embaixo dele. É que ele protege de amassar, né? Não, vai amassar. Dá pra soltar isso aí? Não, pode assim. Quer pôr o seu notebook aí ou não? Não. Só vou ter que abrir ela. Meu mouse. Comprou um denis ontem e já sujou. Bonitão, né? Bonito. Caraca. Nem tá ganhando pra fazer a propaganda. Nike, por favor. Deixa eu ver. Não tô vendo a sujeira mesmo. Gente, não vai dar tempo de levar o carro no Lava Jato. A gente vai ter que entregar ele sujo mesmo e pagar aquela taxa que eu falei. Porque falta uma hora e meia pro embarque pra lavar esse carro aqui. Do jeito que ele tá... Quer pôr dentro e por fora? Não vai ser rápido. Tá só o barro. Então, vamos direto pra locadora devolver o carro. Só vou ter que encher o tanque pra poder entregar. Porque o litro de gasolina lá é sete e pouco. É, velho. Sete e pouco o litro. Se tu deixar pra eles completarem o tanque lá, né? Tá doido, é? É, no dia que a gasolina tiver sete e pouco... Eu pego um foguete e vou pra Marte. E galera, pra quem não assistiu o último vídeo até o final, não viu eu falando sobre o terreno, né? A gente escolheu o terreno aqui em Brasília. Eu já fiz uma proposta lá pro dono... Eu já fiz um propósito. Eu já fiz uma proposta lá pro dono do imóvel. Eu lancei uma proposta pro dono do imóvel, ele aceitou. Agora a gente já tá alinhando parte de contrato. Tem que passar pelos advogados, né? Tanto o dele quanto o meu. Aí eu faço o pagamento da entrada e aí ele já transfere o terreno pro meu nome. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Vocês só vão saber qual é o terreno. Depois que eu já tiver comprado. É, só pra eu não dar a certeza antes da hora, né? Vai que acontece alguma coisa. Quando tiver comprado no meu nome, aí eu vou falar pra vocês qual que é. Tu não viu o motoqueiro batendo as asas? Do lado. É, ela abriu nos braços assim, ó. O motoqueiro entediado. Dirigindo as mãos. Tão tédio que ele tá. Não, vou nem pôr a mão aqui no guidão. Gente, não tem sentido nenhum. Que a Bruna acabou de falar. Ela disse que tá com fome. Não faz sentido isso. Eu tô meio. Não. É ardendo o meu estômago. Não, não tá. Não é possível, ó. Eu tô com um açaizão. Não, não. Mentira, velho. Não tem como. Deu nem tempo do bebê comer o que você comeu. Meu bem, já deu muito. Ele ainda tá se alimentando ainda do que você almoçou. Ih, eu tô com fome e com sono. Eu já tinha entrado naquele avião. Pois é, igual a tanta vez que eu não ia ver. Eu ia dormir nos dois, lá até aqui. O Lucas tá grávido junto comigo, gente. Vocês não sabem, mas ele também tá grávido. Eu tô com os mesmos sintomas. Os mesmos. Compleve pra mim, por favor. Etanome. Oi? Etanome. É em gasolina. Trás de tempo. É no débito. Não entendi. Etanome é ó, como eu dei. Eu não sabia. Carro devolvido. Aí aqui. Já lá. Vou. Da locadora que te leva pro aeroporto. Muito bom fazer as coisas sem correria, pô. Ah, tá vindo correndo. Tem que devolver o carro logo, senhora vai dar o voo. Concordo. A gente tá bem tranquilo pra ir pro aeroporto agora, fazer o check-in. Ó, o treino de hoje é para queimar gordura do corpo inteirinho. A gente vai sair desse período ainda mais gostosa. A mala grande deu mais de 23 quilos. Tem que tirar coisas dessas pra pôr na casa. Agora todo mundo vai ver as calcinhas, as cuecas. Posso pesar isso aqui? Só pra ver quanto tem? Pode. Dois quilos, só isso aqui? Então já foi. Né? É, dois quilos de maquiagem. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou viajar, vou levar meu kit de maquiagem ali, em base. Dois quilos. Agora vai. Batei em cima. Cara, a gente chegou tão antecipadamente que não tem ninguém aqui ainda. Esse aqui que é o nosso voo. Só tem eu aqui. Isso nunca aconteceu na história da minha vida. Primeira vez. A gente tá uma hora adiantado. O voo é 5,45, agora é 4,25. Mais de uma hora adiantado. Nunca vi o aeroporto tão vazio, velho. Olha. Mete a dancinha. Então você tá com a perna quebrada. Peguei o chapéu, mãe. Linda. Muito linda. Eu tô muito feliz. Vamos tomar aqui um sorvetinho. Põe aí pra eu ver como é que fica. Quero ver se eu tô muito ridículo ou se fica legal. Eu tô horrível com seus orelhos da perna. Mas é por causa da máscara, pô. Não é por causa do... A tua reação é muito engraçada. Se você gostou, você faz... Não dá até conversadinha assim, não. Galera, a gente vai entrar no avião agora. Então eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vocês vão ver a gente se reencontrando com o Slim e com a Kiara. Que a gente tá morrendo de saudade deles. E eu espero que eles fiquem felizes, né? Como sempre ficam quando a gente chega. Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E fui! Conheça a loja e-bay do na hora. Tem muitas coisas só roupa da hora. Várias delícias vem conferir agora. Seja se solta em planta a mão e dá um glória. Glória, 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 glória.